Vamos lá, galera! Vamos dar início à nossa segunda unidade de arte. Então, abram a apostila de vocês lá na página 3 de arte. A gente vai dar início. Vamos lá! Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Oi! Oi! Vem o meu. Viagem à África. É. A nossa segunda unidade de arte, nós vamos fazer uma viagem à África. Então, depois vocês vão acessar a realidade aumentada que tem aqui. Eu já estou acessando. É bem legal de acessar o museu, que vocês vão ter acesso, né? O Museu da Escravatura. É bem legal. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Peraí. Guilherme Dutra. Pode ler o primeiro enunciado aqui da viagem à África, por favor? Pode ser. Posso ler, prof? Pode ler, aham. Neste capítulo, você vai estudar um pouco da cultura da África, continente que influenciou profundamente o nosso país. Vai cantar uma música de uma língua africana, conhecer as bases do samba, produzir óbvios e criar um trabalho de chamba e criar uma escultura, assim como fazia a Leijadinho. Vamos lá? Boa viagem! Galera, então, na nossa viagem à África aqui em arte, a gente vai falar bastante sobre a língua, né? Que influenciou bastante aqui a língua africana. Nós vamos conhecer as bases do samba. Nós vamos produzir arte, trabalhos dos mestres, o Didi, o Niobe e o Xambó. E nós vamos também fazer uma escultura como a Leijadinho fazia, tá? Então, essa vai ser a nossa viagem à África. Para dar início a essa viagem, nós vamos fazer ali a sessão Diga Aí, da página 4. Leia o texto a seguir, depois converse com a turma sobre qual tema ele aborda. Eu vou fazer a leitura... Pode fazer, pode ler. Quem que pediu? Pedro Henrique, né? Pedro Henrique, pode ler a primeira estrofe ali da música Holodumaré, por favor? Vou-me embora desta terra, Holodumaré. Para outra terra eu vou, Holodumaré. Sei que ainda sou querido, Holodumaré. Mas não sei se lá eu sou, Holodumaré. O que eu tenho para levar, Holodumaré, é a saudade desse chão, Holodumaré. Minha força, meu batuque, Holodumaré. Heranças da minha nação, Holodumaré. Milena, pode ler a segunda estrofe? Tá bom. Ainda me lembro do terror, da agonia, como um louco eu corria para poder escapar. Eu num porão de um navio, dia e noite, fome e sede, e o assunto que conheci, posso contar. Seu destino quase sempre foi a morte. Muitos só tiveram a sorte de a mortalha ser o mar. Flávia, pode ler a última estrofe, Filipe, a profe? Ainda me lembro ali, profe? Não, não, na última, lá em cima. A nova terra, nos povos, novos povos, novas línguas, Pelourinho, dor inimiga, nunca mais pude voltar. E mesmo escravo, nas caldeiras, nas caldeiras, das ursinas, Nas senzalas, pelas minas, nova raça, fiz brotar. Hoje, essa terra tem meu seiro, minha cor, o meu sangue, meu tambor, minha saga, para lembrar. Galera, sobre o que que fala essa música de Olodumaré? Alguém pode falar para o profe? Sobre ele, ele vai embora da terra dele, daí... Uma migração? Isso. Isso, sobre escravos migrantes, né, que vieram para o Brasil. Aqui, nessa parte, aqui nessa estrofe, fala bastante, ó, de um navio, Veio no navio de noite, passou fome, sede, açoite, né, que apanhava. Açoite é aqueles chicotes que eles batiam nos escravos, sabe? É, e aí eles falam também que da morte, né, quase sempre foi a morte, Mas muitos só tiveram sorte de amortalha ser o mar, ou seja, né, de morrer no mar. Então, fala aqui na música Olodumaré, conta sobre esses escravos que vieram para o Brasil, né? Eu vou colocar uma música agora, essa música Olodumaré, eu vou colocar para vocês escutar, tá? Eu quero que vocês fechem os olhos agora, fechem os olhos para vocês conseguirem escutar bem o que que a música fala. A música é bem legal, tá? Oi, Rafa. E desliguem o áudio porque senão não dá para escutar direito. Isso, é. Como é um vídeo do YouTube, realmente vai ficar bem baixinho o som, tá? Então, por isso que a prof pede para fechar o olho e prestar bem atenção no que a música vai falar, tá? Depois, eu vou disponibilizar lá no grupo de vocês o link da música, tá? Que aí vocês vão poder escutar em casa com mais, né, mais alto som, e aí poder fazer as outras atividades, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui o texto, fechem todo, o texto não, a música. A prof, mas não precisa mandar lá no grupo, tem o QR Code ali? É, tem o QR Code, exatamente, mas a prof vai mesmo assim vai enviar, enviar, olha, enviar o link, tá? Para quem não conseguir acessar o QR Code ter acesso à música, tá, pessoal? Deixa eu ver, tá todo mundo com o áudio fechado, vou compartilhar aqui a música com vocês, só um pouquinho. Deixa eu ver, tá todo mundo com o áudio fechado. Vou embora dessa terra, para outra da minha vida, sei que aqui eu sou querido, mas não sei se lá eu sou. O que eu tenho pra levar é a saudade desse chão, minha força, meu ladrinho, heranças da minha nação. O que eu tenho pra levar é a saudade desse chão, minha força, meu ladrinho, heranças da minha nação. O que eu tenho pra levar é a saudade desse chão, minha força, meu ladrinho, heranças da minha nação. O que eu tenho pra levar é a saudade desse chão, minha força, meu ladrinho, heranças da minha nação. Amém. 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 Então, galera, conseguiram escutar? Amém. 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 Parabéns aos alunos aí que estavam de olhos fechados, né? Que a primeira vez eu vou fechar o olho pra prestar atenção. Guilherme Duca, Murilo, a Thaís, a Milena. A profe viu ali que estavam concentrados de olhos fechados, né? Galera. Eu fiquei com o ouvido do lado do computador, assim, baixo. É, eu só tô falando que a profe viu ali, tá? Do ladinho, os outros que a profe não viu. Desculpa, mas você fechou o olho ali pra prestar atenção. Ó, jóia. Galera, essa música, ela é bem legal, tá? Ela é bem gostosa de ouvir. Por isso, depois a profe vai disponibilizar ali no grupo, tá? Vamos continuar a nossa apostila de arte. Lá na página agora, 4, diz assim. Página 4 não, desculpa. Página 5. Os primeiros africanos chegaram ao Brasil há quase 500 anos. Eles trouxeram uma rica e variada tradição cultural que influenciou nas formações da identidade e da cultura brasileira nas artes. Na linguagem... Na linguagem... Pessoal, tem alguém com o áudio aberto aí que tá... A profe vai fechar aqui. Fechou. Continuando. Que influenciou nas informações da identidade e da cultura brasileira nas artes. Na linguagem, na culinária e nos mais diversos costumes e técnicas que teve a influência dos povos africanos, né? Vamos lá. Continuando. Agora, na sessão Lápis na Mão. Agora que você já conhece a letra, ouça com atenção a canção do Maré que a gente escutou agora, né? O refrão e as estrofes são musicamente contrastantes. Quais diferenças você percebeu entre essas duas partes? Registra nos espaços a seguir. Nós vamos registrar agora juntos, tá? Eu vou compartilhar aqui, vou botar aqui pra me escrever pra gente ir conversando e compartilhando as ideias. Vamos lá. Na parte do refrão, galera, que é a primeira parte ali, qual foi a velocidade da música que vocês acharam? É uma velocidade que foi rápida, lenta, média? O que vocês acharam? Média. Média. Média, né? Então, vamos lá. Média, média. Ali nós vamos colocar ali dentro, velocidade, média. Velocidade da música, média. Depois, a instrumentação, ou seja, o tipo de som que tinha, quais... Como eram os instrumentos que vocês conseguiram, se vocês conseguiram identificar alguma coisa. Pandeiro. É. Pandeiro. Pandeiro. É. Pandeiro. Então, vamos lá. Lá na... Vocês vão colocar a instrumentação, nós vamos colocar ali. O pandeiro, ele faz parte da percussão, tá? Então, nós vamos colocar aqui. Percussão, né? Que envolve o pandeiro e os outros instrumentos. Nós vamos colocar a rabeca. E o acordeão, que aparece também. Entre outros, né, galera? Para botar só alguns aí, para a gente conseguir identificar. Mas aparece vários outros instrumentos. Agora, eu quero saber de vocês, o que que vocês acham? Que esse refrão, o refrão da música, ele é uma melodia ou ele é um canto solo? Ou é um ritmo? O que que vocês acham que é esse primeiro refrão? Uma melodia. É uma melodia, exatamente. Então, vamos colocar ali melodia. Oi, prof. Oi? A minha tela tá preta, eu não tô conseguindo ver nada. Eu consigo, Dutra? Eu consigo. Eu também. Não tá conseguindo ver o que a prof tá escrevendo, Guilherme? Sim, a minha tela tá toda preta aqui. Pra mim, né? Minha tela aqui tá toda preta. Tá, Gui. Então, presta atenção aí. A gente vai falar a pedida e tu vai escrevendo ali na tua postila, tá? Tá. Na parte do refrão, Gui, tu vai colocar velocidade média. Uhum. Hoje eu já tinha colocado. Isso. Tá pronto. Instrumentação. Você vai colocar percussão, rabeca e acordeão. Instrumentação. Isso. É a percussão, a rabeca e acordeão. Percussão, rabeca e acordeão. Acordeão. Isso. E o refrão, ele tem melodia. Então, embaixo você vai colocar melodia. Melodia. Isso. Agora, galera, nós vamos pra parte das estrofes. Lá na estrofe, a velocidade da música é o quê? Na parte da estrofe. Na estrofe. É rápida. Velocidade rápida, né? Velocidade rápida. Rápido. Depois, na instrumentação. Instrumentação. Nós vamos ter o quê? Na parte da estrofe. Alguém consegue identificar o outro tipo de instrumento? Não. Não? Na instrumentação, nós vamos ter a sanfona, a percussão e nós vamos ter o cavaquinho. Sanfona, percussão e cavaquinho. Tampona, tampona, percussão e cavaquinho. E cavaquinho. Exatamente. E galera, na parte da estrofe é o quê? Canto solo, é melodia, é ritmo, é o quê? Solo. É canto solo e nós temos o ritmo também na estrofe, tá? Então, canto solo e ritmo. Canto solo e ritmo. Canto solo e ritmo. Tá certo o ritmo? Canto o ritmo, tá ficando ruim? Não, o ritmo é sem o í mesmo, tá, Murilo? É ter mudo. Foi, galerinha? Não sei se é normal essa música ficar na minha cabeça. O quê, Pedro? É normal essa música ficar na minha cabeça? É normal. Ela é bem contagiante mesmo. Depois tu vai se ver cantando pela tua casa. Olô do Maré. É, bem assim. Galerinha, vamos lá. Vamos dar continuidade. Depois aqui na questão 2 vai estar assim. Você notou que nas duas estrofes de Olô do Maré, todos os instrumentos tocam no mesmo ritmo? Escute a canção novamente e repare nisso. Eles tocam uma pequena frase musical. Agora responda. Quantas vezes essa frase é tocada em cada estrofe? Galerinha, vocês vão depois novamente, vocês podem escutar lá, né? Mas vocês conseguem identificar quantas vezes essa frase é tocada em cada estrofe? Oito vezes? Três vezes. Ah, não. Então eu confundi. Três vezes. Podem anotar lá na apostila de vocês, lá na questão A, da 2, três vezes. Próxima aula. Acabamos já. Foi, galera? Vai acabar a aula já. Vamos lá. Agora, a letra B aqui, eu vou deixar, vou falar pra vocês o que vão fazer e eu vou deixar vocês realizarem sozinhos em casa e depois aí, na próxima aula, a gente conversa sobre o que vocês anotaram. Vamos lá. Tente reproduzir o ritmo da frase batendo suas mãos nas pernas, acompanhando a gravação. Depois, registra esse ritmo, como achar melhor. Então, vocês vão escutar novamente a música e vão bater na perna. Vou dar um exemplo. Vamos embora dessa terra, olô do maré. Para outra terra eu vou, olô do maré. E aí, vão escutar a música e vão fazer. Vão bater na perna ou vocês podem bater as mãos. Então, vocês vão virar um ritmo aí com o corpo, certo? Ou com as mãos ou com as pernas. E aí, aqui, na letra B, vocês vão anotar como vocês achar melhor. Prof, eu quero fazer um boneco, né? Com as mãos que eu usei e as pernas. Batendo na mão e na perna. Pode fazer. Prof, eu quero anotar que eu usei as minhas mãos e as minhas pernas. Pode anotar assim. Desenhar só as mãos ou só as pernas e anotar do lado o que vocês acharam, tá? Então, vocês vão anotar da melhor forma que vocês achar que vai ser representado essa forma de vocês interpretar a música com o corpo de vocês, tá? Tem que desenhar e escrever? Normal. Pode desenhar e escrever, tá? Flávia, não. Rafa, pode desenhar e escrever, tá? Sem problema. A letra B, eu vou deixar ali, tá, né? Tá deixando livre pra vocês anotarem da melhor forma que vocês acharem, né? Que dá pra anotar. E eu vou deixar livre também vocês interpretar a música com o corpo de vocês da melhor forma que vocês acharem que melhor, né? Então, querem interpretar usando as palmas, querem interpretar usando batendo na coxa, querem interpretar batendo os pés. Então, vocês vão fazer essa interpretação e vão anotar ali na questão número... na letra B, da questão número 2. Tá bom? Beleza. Ficou alguma dúvida de arte hoje? Não. Não. Não? Não. Então, tá bom. Eu vou encerrar a nossa aula e na próxima aula de arte a gente vai conversar com os amigos sobre a questão B, tá? O que vocês anotaram? De que forma que vocês conseguiram interpretar essa música? Tá bom, galera? Não é para que aula, para que dia, para que aula? Não é só escrever. Não é tarefa, tá, Pedro? É só uma atividade de hoje e na próxima aula a gente vai conversar sobre essa questão B, tá? Oi, Gui. Parabéns pela sua aula, tá? Muito obrigada, Gui. Eu fico muito feliz quando sou elogiada, tá? Galerinha, mais alguém com alguma dúvida? Eu. Fala, Rafa. Pode só escrever? Ah, pode. Pode só escrever, mas se puder desenhar, assim, a mão ou a perna ou o pé que você usou, fica bem legal, tá bom? Galerinha, encerrou por hoje? Ficou alguma dúvida? Alguém? Não. Não? Não. Então, nossa aula, prof, encerra aqui, tá bom? Beijão e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.